Uma carta do Tarô do Arsênio para a próxima semana que você vai viver. Muito bem, aqui estamos novamente reunidos para sortear uma carta que vai mostrar um panorama da próxima semana. Para que você se precavenha, para que você tome já uma iniciativa antecipada de organizar as coisas e se preparar para eventos futuros. E eu vou sortear a carta. A carta sorteada é o Louco de Pé. O Louco de Pé é uma pessoa muito, muito inocente, é uma pessoa muito, muito sábia. Inocente porque se for a carta número zero, ele vai começar uma jornada de aperfeiçoamento. Se for a carta 22, será aquele que já passou por tantas experiências que pode se aventurar a vida. Tome esta semana como uma semana de grandes aventuras. Como um grande aventureiro que coloca suas armas, se prepara e parte para uma jornada do inesperado. Pronto para enfrentar o inesperado, acreditando que os céus estão com ele. Confie na proteção universal que estará com você neste momento. Se você estiver consciente de que existe essa força, que você pode usá-la, ela estará presente na sua vida, lado a lado com você, na conquista de uma semana cheia de aventuras, cheia de experiências, cheia de coisas novas, a serem desvendadas. Olha que maravilhoso. Mas, se eventualmente você quer viver ao lado zero, vai encarar tudo como grandes desafios, medo, meu Deus, isso não, isso não para, deixa vir, que venham, eu enfrento, eu sou forte, eu posso, eu tenho a divina consciência cósmica ao meu redor, protegendo, abrindo meus caminhos, me levando, projetando para um futuro maior. Nos vemos na próxima carta, que é quinta-feira, que é um conselho para você. Vai pensando, conselho para um problema que você eventualmente tenha em sua vida. Nos vemos nessa próxima carta, até lá então. Se você quiser marcar uma consulta comigo, passa a mandar o WhatsApp, eu terei muito prazer em agendar você comigo, tá bom? Vamos fazer uma leitura juntos. Nos vemos lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri